Eu agradeço o convite para participar dessa quinta jornada, dessa quinta profissão medievalista. É a primeira vez que eu participo da profissão medievalista. Então, obrigado pelo convite. De fato, o título da minha apresentação é Quando o Fogo Não Queima, Quando a Decapitação Não Mata, causalidade no Tarrafo, tal falácea 17 de algazalha. Eu vou começar a leitura para vocês. Ele é um texto um pouco mais extenso, porque ele está baseado em um curso que eu dei o ano passado. Lá no Egito, então eu fiz algumas adaptações nele e apenas alterei a conclusão, porque a conclusão a que eu havia chegado não se sustentava. Então, vamos a ele sem mais delongas. A discussão 17 do Tarrafo, tal falácea, de algazalha, é sem dúvida uma das obras, ou das partes, das obras desse autor, que mais recebeu a atenção dos comentadores ocidentais. Eu ousaria dizer que se trata talvez do texto mais comentado, até mesmo se comparado aos textos do Avicenna. O Tarrafo é das obras do algazalha mais singular, pois ela difere muito quanto a terminologia, modo de proceder e comprometimento teórico em comparação às outras obras SUS, o que torna compreensível a acusação de Averroes de que o algazalha, por não seguir apenas uma escola em suas obras, ele é incito com as charitas acharita, com os sofistas sufi e com os filósofos filósofo. Assim como não é incompreensível, por esse mesmo motivo, que Lázaros de Afé considere o Tarrafo uma obra apócrifa e abre no seu léxico de Al-Gazali, não contemple o Tarrafo. Extremos à parte, que o Al-Gazali é o autor do Tarrafo, é devidamente aceito pelos comentadores, e também o foi pelos seus contemporâneos. Porém, o Tarrafo põe dificuldades para os que o analisam, pois sua peculiar natureza não apenas se coloca para os que querem dele extrair teses gazalianas, mas também como relacionar as posições defendidas nessa obra com as de outras obras SUS. No caso da discussão 17, muitas e diversas são as conclusões que dela os comentadores tiram, muitas e diversas são as estratégias de leitura, e o que essas estratégias geralmente têm em comum é considerar que os filósofos do título da obra é de fato Avicenna e Al-Farabi, e buscar principalmente no primeiro as referências para análise do texto. Essa estratégia é adequada, pois o próprio Al-Gazali reconhece que os filosofantes, Avicenna e Al-Farabi, são o alvo no Tarrafo. Eu vou pular essa passagem. No entanto, também é parte dessa estratégia usar de outras obras do Al-Gazali para tentar estabelecer o que seria uma tese sobre a causalidade. Porém, há uma dificuldade nessa estratégia que reside em desinflacionar uma passagem da introdução do Tarrafo em que o Al-Gazali descreve o objetivo da obra, e essa eu cito, que se saiba que a intenção desta obra é o de alertar pela demonstração dos aspectos da incoerência dos filósofos, os que têm muita confiança neles e que consideram que os seus métodos são incontaminados pela contradição. Em vista disso, eu não procedo fazendo objeção a eles, mas eu procedo levantando questões para negar, e não como quem tem pretensão de afirmar. Tornarei iniquilocadamente turvo para eles aquilo em que acreditam por meio de diferentes implicações de seus métodos. Então, vinculá-los aí, às vezes, à doutrina dos matazelitas, outra doutrina dos caramitas, e ainda a outras doutrinas, à doutrina dos arquifitas. Não me porei em defesa de uma doutrina específica, mas contra eles, considerarei todos os grupos como um único grupo, pois o resto das seitas talvez possa diferir em nós de detalhe, mas esses filósofos se opõem aos princípios da religião. Ou seja, o Tarrafut, ele visa argumentar com o objetivo de mostrar que as doutrinas defendidas pelos filósofos não são demonstrativas, e não defender ou argumentar em favor de uma treze própria. Assim, por exemplo, na discussão 9, Al-Ghazal acusa os filósofos de serem incapazes de demonstrar que Deus é incorpóreo. Não porque ele próprio discorde que Deus seja incorpóreo, mas porque os argumentos dos filósofos não são demonstrativos. Porém, isso não significa que na acusação ele empregue argumentos que usaria normalmente uma defesa da incorporeidade. Como o Tarrafut tem, antes de tudo, uma desconstrução, seu papel no estabelecimento do que seria a tese gasaliana da causalidade é no mínimo problemático. É importante se ter em mente a efetiva intenção do Tarrafut para não incorrer nos riscos, como, por exemplo, fazem Jacaman e Balu, e perguntar por que Al-Ghazal precisa negar a conexão necessária entre causa e causado. Como se a negação fosse uma necessidade para o sistema que ele quer defender no Tarrafut. O ponto para Al-Ghazal é argumentar com vistas a levantar dúvidas ou negar que as teses dos filósofos foram devidamente provadas. Nessa mesma linha, quando se discute se Al-Ghazal e no Tarrafut defende esta ou aquela posição, ou seja, se ele rejeita a causalidade, se ele adota a causalidade apenas divina, se ele subscreve uma posição acharita, ou se ele se aproxima da posição dos filósofos, como se vê, por exemplo, em autores como Fakri, Wensink, Keik, Courtney, Wolfson, se esquece também que a natureza do Tarrafut é disputativa, ela é refutatória. O ponto é que extrair do Tarrafut a real posição de Al-Ghazal é buscar aquilo que Al-Ghazal não pode nos dar, é ignorar o valor nominal da intenção da obra claramente exposto pelo autor. Uma segunda possibilidade de abordagem do tema da causalidade seria por meio do Ictzad Fialiticad, ou Moderação na Crente. O Tarrafut e o Ictzad foram as duas últimas obras de teologia racional que o Al-Ghazal escreveu antes da sua famosa crise e consequente virada mística. Assim, ali, seria o lugar adequado para se encontrar a doutrina gazaliana da causalidade. Ocorre, no entanto, que nessa obra, a qual possui mais extenso tratamento da causalidade que não o Tarrafut, o Al-Ghazal vai defender um ocasionalismo nos modos acharitas, defendendo a teoria da aquisição. O problema é que a teoria defendida no Ictzad é estritamente acharita, o que não se observa em outras obras suas, principalmente no Ilia, o Lumardim, ou Reivificação da Religião, e certamente não no Tarrafut. Ademais, é digno de nota que o tema é tratado no contexto da discussão sobre o poder de Deus. Uma vez que se abre a mão de buscar o que seria uma real tese sobre a causalidade via Tarrafut, abordar o texto por meio de uma cassete ou a intenção dos filósofos pareceria promissora. Esta obra, cuja finalidade é algo de debate, apresenta o que seria a posição dos filósofos segundo Al-Ghazal e consiste em uma reelaboração do Daneshinami Alay, o livro das ciências, com as adições da Isharat e da Shifá, todos do Abicema. Assim, novamente, nós voltaríamos ao uso do Abicema. O filósofo este que é o mesmo que, segundo Tarrafut, se lança desavisadamente para a própria destruição. Porém, ter seria agora a síntese que o próprio Al-Ghazal fornece do pensamento dele. Por ter essa íntima vinculação com as obras avicenianas, uma cátese nada tem de ocasionalista. Assim, a obra tem uma certa utilidade para a compreensão do sistema de mundo dos filósofos que o Al-Ghazal tem como referência. Mas, no caso da causalidade, ela não é determinante para a análise do Tarrafut. Tendo isso em vista, a leitura que eu passo a apresentar tem o Tarrafut como foco central e o objetivo não é a tese gasaliana sobre a causalidade, mas é a análise da refutação dedicada aos filósofos. Então, o Al-Ghazal vai iniciar a discussão 17 nos segundos termos. A conexão entre o que por hábito se crescer uma causa e o que se crescer um causado não é, segundo nós, necessária. Ao contrário, em quaisquer duas coisas, onde esta não é aquela e aquela não é esta, e onde a afirmação de uma delas não implica a outra, nem a negação de uma delas implica a negação da outra, a necessidade de existência de uma delas não implica a existência da outra, nem a necessidade da inexistência de uma delas implica a inexistência da outra. Por exemplo, saciar a sede e beber, fartar-se e comer, queimar e contato com o fogo, iluminar e nascer do sol, morrer e degola, curar e beber o remédio, purgar o intestino e usar purgante, e assim por diante, relativamente a todas as coisas observáveis nas conexões que ocorrem na medicina, astronomia, técnica e ofícios. A primeira afirmação de Al-Gazali é a de que a conexão entre o que se toma por hábito ser causa e causado não é necessária. E essa é uma afirmação que pode ser lida como uma crítica à concepção determinista de mundo, quer decorrente de uma concepção de criação via emanação ou não. Ocorre, no entanto, que dizer que a conexão entre causa e causado é necessária não implica apenas determinismo, ou seja, que as coisas não apenas não podem ser de outro modo, mas que necessariamente são do modo que são por intermédio de causa ou causas, sem espaço para uma ação divina que não pura o transbordamento da existência, mas também pode se referir a todo o sistema que pressupõe que as causas são dotadas de natureza. Portanto, em última instância, negar a necessidade da conexão entre causa e causado é evitar toda e qualquer explicação do mundo que pretende encontrar no mundo natural causas naturais, o que parece ser claro pelos exemplos apresentados. Se o fogo não necessariamente queima e a decapitação não necessariamente mata, não há naturezas dotadas de potência ativa nem de potência passiva, pois como poderia haver a utilização da potência ativa de queimar, atualização da potência ativa de queimar sem a queima e a atualização da potência passiva de ser queimado sem ser queimado. Essa primeira afirmação do Algasá, ele vai colocar de imediato um problema. A discussão 17 pertence à segunda parte do Tarraft relativa às coisas naturais. Essa segunda parte tem uma introdução e nela ele descreve o que chama de princípios dessas coisas, assim como seus ramos. Na descrição dos princípios, ele os relaciona às tradicionais ciências naturais do aristotelismo, física, decaelo, sobre geração e corrupção, meteorológicos, mineralogia, sobre as plantas, natureza dos animais, de ânima. Segundo ele, essas ciências não se opõem à revelada, a não serem quatro questões que correspondem às quatro discussões dessa segunda parte. A conexão necessária entre causa e causada, que as almas humanas são substâncias que subsistem em si mesmas, discussão 18, que elas são eternas, discussão 19, e que não retornam aos corpos, discussão 20. A questão que se coloca é como defender que há ciências naturais, pois são tais que não se opõem, senão excepcionalmente além, quando se nega às naturezas. E é de se destacar que ele coloca entre os ramos das ciências naturais a medicina, que trata das causas, sintomas da saúde e da doença, e a magia, que é o que eu cito, mistura de poderes das substâncias terrestres para a produção de coisas maravilhosas, o que claramente depende de uma relação de causalidade que pressupõe naturezas. Outro ponto observado nessa passagem diz respeito à extensão da negação do Al-Ghazali. Na introdução à segunda parte do Tarraf, Relativa às Ciências Naturais, ao indicar as quatro questões sobre as quais ele vai se opor aos filósofos, Al-Ghazali resume o conteúdo da discussão 17 nos seguintes termos. A conexão que se observa na existência entre causas e causados é uma conexão de concomitância necessária, pois não está sobre o poder de Deus nem a possibilidade da produção da causa sem o causado nem a existência do causado sem a causa. Pode-se perceber que nessa passagem, Al-Ghazali explica o que significa conexão necessária entre causa e causado, ou seja, que causa e causado estão mutualmente implicados, que um não pode se dar sem o outro sob nenhuma circunstância, mas especificamente que é impossível que uma causa se dê sem o causado, que o causado se dê sem a causa e mais ainda, Deus não poderia fazer com que a causa se desse sem o causado ou que o causado se desse sem a causa. Acabo de destacar que a conexão ao qual ele se refere é das causas e causados observáveis, ou seja, aquelas conexões que observamos pela experiência. Tal extensão também é sugerida pela terminologia usada por Al-Ghazali. Ele usa os termos sabab e musabab para se referir à causa e ao causado tanto na introdução quanto no início da discussão do C7. Em árabe, há dois termos que significam causa, ilá e sabab. Apesar de ilá e sabab serem basicamente sinônimos, o sabab tem um sentido mais fraco, não se referindo a causas essenciais, mas aos motivos ou causas segundas. Assim, ao usar sabab e musabab, Al-Ghazali estaria sugerindo que os filósofos defenderiam que a necessidade da relação entre causa e causado se dá no tocante às causas segundas, o que novamente se confirma pelos exemplos utilizados. Na sequência à afirmação, ao estabelecer a dissemelhante entre causa e causado, Marmura nota que a ressalva feita por Al-Ghazali tem dois objetivos. O primeiro é excluir concomitantes necessários não causais, como por exemplo a disposição espacial de duas coisas, pois quando se diz que uma está acima da outra necessariamente a outra está abaixo da primeira e o segundo é para excluir a relação entre atributos divinos, pois ainda que o atributo de vontade implica o de conhecimento ou que o de vida seja a condição para o de vontade e conhecimento, não se pode dizer que o atributo de vida seja a causa dos atributos de vontade e conhecimento. A interpretação de Marmura não se sustenta porque em primeiro lugar o que a passagem da discussão 17 faz é descrever como se entender a relação de necessidade, ou seja, há uma relação de necessidade entre duas coisas quando a afirmação ou negação de uma implica ou não implica a outra e vice-versa. E o que é o que a passagem da introdução faz em termos diferentes. Em segundo lugar, o problema é de ordem de amplitude. A discussão 17 não se ocupa com a divindade, mas sim das causas e dos eventos observáveis como foram apresentados na introdução. O ponto é que uma vez que Algasari não reconhece a necessidade da concomitância porque segundo ele ela não foi demonstrada, ele pode explicá-la por outra via. E eu cito a conexão entre as coisas observáveis no que antecede deve-se a um decreto de Deus que as cria lado a lado não porque a existência da conexão se deve a ser necessária por si, não passível de separação. Antes está sobre o poder de Deus criar o fartar-se sem o comer, o criar a morte sem degola e criar a continuação da vida com a degola e assim por diante quanto a todas as conexões. Porém os filósofos rejeitam essa possibilidade e afirmam sua impossibilidade. Então, terceira, portanto, segundo essa afirmação, quatro características relativas aos processos ditos naturais. A não necessidade da relação entre causa e causado, eles serem consequências de um decreto de Deus, causa e causado serem criados lado a lado e causa e causado poderiam existir separadamente. Assim, no caso dos fenômenos observáveis que gerem em nós o hábito da causalidade, de fato, causa e causado são elementos distintos que não se implicam reciprocamente e, portanto, a conexão entre eles é decretada por Deus e eles mesmos são criados concomitantemente por ele. Algasari, na sequência, passa a analisar três posições que seriam paradigmáticas na assunção de uma real relação entre causa e causado, quais sejam o caráter natural e exclusivo da ação da causa, a suposição de causalidade segunda e naturezas, que se dividem em dois, em duas vias, e, tendo em vista o poder de Deus, o que deve ser considerado impossível. Quanto à primeira posição, ele escreve, cito, a primeira posição é aquela em que o oponente sustenta que o agente da queima é exclusivamente o fogo, que ele é o agente por natureza, não por escolha, pois não é possível para ele se abster de fazer o que é de sua natureza após seu contato com o receptáculo que o recebe. E isso é o que negamos. Note que a tese defendida é que o fogo é o agente exclusivo da queima e o faz por meio de uma natureza que o necessita de desse modo, sendo essa, portanto, a causa dos eventos no mundo. Para o gazale, esse certamente não pode ser o caso, pois ele deixou claro na abertura da discussão de C7 que Deus queria lado a lado a queima e o contato com o fogo. Se este era o caso quando a relação entre queima e contato com o fogo era descrito como necessária, não menos será o caso quando o fogo é dito ser o único agente. Assim, o gazale buscará argumentos que, se não refutam essa opção, ao menos torne plausível uma teoria alternativa. E o foco, para tanto, será a observação. O que, segundo ele, leva alguns filósofos a pensar desse modo é a observação da recorrência dos eventos, ou seja, sempre que um algodão entra em contato com o fogo e um algodão se queima, da qual extraem uma necessidade. Porém, dela eu posso extrair apenas concomitância. Eu cito, a observação mostra a ocorrência com o contato com o fogo, mas não prova a ocorrência da queima pelo contato com o fogo, nem que não há uma outra causa que não ele. Que a observação não proporciona apenas concomitância, que nos proporciona apenas concomitância, é uma das razões que faz Alicina dispensar as causas como sujeito da metafísica, já que, segundo ele, antes de se admitir que há causas, é necessário se provar a existência delas. Para Algasali, porém, Algasali confere uma nova dimensão ao argumento, já que ele não apenas coloca em dúvida que a observação de uma concomitância pressupõe uma relação causal, mas também coloca em dúvida a própria percepção que temos das coisas. Nesse caso, o exemplo que usa é o do cego que volta a enxergar durante o dia e conclui que a cor é devida a seus olhos, mas que a noite, ao não ver cores, conclui que a causa delas é a luz do sol. Cabe observar que, ao dizer que os sentidos nos dão apenas a concomitância, não significa que Algasali negue que possamos obter conhecimento por meio deles, mas apenas que eles não nos fornecem conhecimento da efetiva natureza da relação que ele nos apresenta. Ou seja, seria indiferente para os sentidos que o fogo queime o algodão porque Deus fez com que um queime e o outro seja queimado ou porque a natureza de um é queimar e a do outro ser queimado. Destaca-se, no entanto, que sendo a relação entre o fenômeno e os sentidos também uma relação aparentemente entre causa e causado, no limite teríamos que afirmar que Deus também criaria a experiência da concomitância. A concomitância seria a causa e as sensações do causado, o que implicaria que o pode fazer sem que haja de fato concomitância entre as sensações e a experiência da clima do algodão pelo fogo. Assim, colocar em dúvida a observação e os próprios sentidos seriam dois lados da mesma moeda, isto é, a negação da causalidade. E é por isso que ambos serão salvaguardados adiante pela concepção de Adá, ou seja, a ordem habitual dos eventos determinados por Deus do qual nós não nos ocuparemos. A atitude cética é apenas um dos vários elementos que configuram a tentativa de Algasara de colocar sob suspeita a posição daqueles filósofos. Ele lembra que o fogo é um ente inanimado e que, portanto, não teria por si qualquer ação, já que não há evidência de que seja um agente. Aqui ele está retomando uma tese defendida na discussão 3, na qual ele define a gente como uma causa dotada de vontade. Eu não vou fazer essa citação. O exemplo que o Algasari fornece para essa tese é ilustrativo. Se se joga uma pessoa no fogo e se o fogo é dito agente, então pode ser dito que é o fogo que mata, não o assassina. O objetivo aqui é claramente haver espaço para a ação divina, pois já que Deus age por escolha e por vontade, não é constrangido pelo suposto curso natural dos eventos. Esse aspecto da crítica está vinculado à admissão de que a ação divina pode ser realizada via causalidade segunda, no caso anjos. Isso é importante para o argumento, pois o Algasari vai lembrar que até os filósofos admitem que as coisas ocorrem via causalidade segunda. Um dos exemplos é o da relação pai-filho. Basicamente, entende-se que o pai é causa do filho, porém, de fato, para que o pai gere o filho, não basta colocar o esperma no útero, mas são necessárias a atuação de várias outras causas, como, por exemplo, a infusão do espírito. A referência aqui remete à metafísica do Abicena e à crítica que ele faz à concepção de comum de causalidade deficiente. Está no livro 6, capítulo 2. Ali o foco era mostrar que o pai não pode ser dito causa do filho, pois como, segundo ele, toda causa é simultânea ao causado e o filho permanece existindo sem o pai, o pai é necessário, mas não o suficiente. Porém, Abicena também afirma que a forma do animal que o filho recebe não se deve ao pai, mas a outras causas, subentendendo-se os intelectos celestes. Ora, uma vez que os filósofos também admitem causar a idade segunda e Deus também age desse modo, o ponto é que aquilo que os filósofos atribuem a uma natureza que sistematicamente age em vista de um fim, traduzir um filho, Algasalha julga listo que seja atribuído a um Deus que age por vontade. Não apenas é falso que o fogo seja o único agente da queima, mas a amplitude do argumento do Algasalha relativamente à observação da concomitância também abrange a suposição de que age sobre os causados, o que no limite é negar que haja causas em sentido real, já que se a causa não causa é antes uma coisa qualquer. Ainda que aparentemente esse seja o caso, a segunda posição apresentada por Algasalha descreve uma explicação da relação entre causa e causado necessária, mas que pressupõe causalidade segunda e naturezas e, portanto, uma ação que é sempre a mesma e igual às circunstâncias. Nela, as causas são preparatórias, tornando as coisas expostas para receber as formas via emanação. Desde a passagem era um pouco lunda, mas a segunda posição pertence àqueles que admitem que esses eventos temporais emanam dos princípios dos eventos temporais, mas que a preparação para a recepção das formas se dá através dessas causas presentes, observadas. Exceto que esses princípios também são tais que as coisas procedem deles necessariamente e não por natureza, não por meio de deliberação e escolha. Em tudo isso, eles sustentam que o princípio é um, mas que os efeitos diferem por causa das diferenças das disposições no receptáculo. Da mesma forma, os princípios da existência estão sempre inundando com o que provém deles, não tendo nem restrição de concessão nem mesquinheza. A deficiência é devida apenas aos receptáculos. Sendo este o caso, eles argumentam, então, desde que suponhamos que o fogo tenha qualidade própria dele e suponhamos que dois pedaços similares de algodão entrem em contato com ele da mesma maneira, como seria concebível que um deva queimar e o outro não quando não é escolha por parte do agente? baseado nesta noção, eles negaram a queda de Abrão no fogo sem que a queima ocorresse, o fogo permanecendo fogo, e alegam que isso só é possível tirando o calor do fogo, o que faz que não seja mais fogo ou transformando a essência e o corpo de Abrão em uma pedra ou algo sobre o qual o fogo não tem efeito, mas nem o último é possível, nem o primeiro é possível. O problema dessa posição para o gazalho, ainda que ela admita um agente externo, no caso doador das formas, repousa não apenas no fato de que ela ainda mantém a necessidade da relação entre causa e causado, mas que ela nega dois modos de considerar o milagre, ou seja, pela alteração de uma natureza, o calor do fogo, ou pela alteração da substância, que é a essência do corpo de Abrão. A crítica ela vai se dar por duas vias, primeiro, por meio de uma argumentação pautada na vontade divina, cuja finalidade é defender que nada escapa a ela, segundo, por meio de uma concessão aos filósofos sobre um pretenso caráter natural dos milagres que explicaria até mesmo as mudanças substanciais. Quanto à primeira via, ainda que isso possa ser aplicado a toda a discussão 17, cabe observar que não é infrequente entre os comentadores identificar a posição de Algasale como ocasionalista. Um dos motivos para isso repousa no fato de que se entende de que nessa discussão Algasale seria um portavoz do acharismo defendendo o poder divino sobre todos os mínimos aspectos do mundo. Ocorre, no entanto, que ainda que Algasale defenda a absoluta onipotência divina, elementos básicos para uma teoria ocasionalista nos modos acharitas não estão presentes no texto, como o atomismo e, por exemplo, a teoria da aquisição. Estes não são em nenhum momento mencionados no texto, nem se encontram uma descrição vaga ou uma referência a eles. Algasale usa o termo muragia, o que fornece preponderância, o que é um termo muito usado pelo Kalam para designar a ação divina quando as opções de agir são indiferenciáveis, como o momento antes da criação a partir do qual o mundo foi criado. Porém, esse termo não é de uso exclusivo do Kalam. O Avicena vai usar esse termo na metafísica em duas ocasiões para fazer referência à atuação de Deus e Maimonides vai também usar esse termo no guia dos perplexos para solucionar o que ele considera uma insuficiência explicativa do sistema aristotélico. Assim, cabe cautela nessa afirmação e, ademais, ela não é operativa explicativamente na discussão 17 nem na primeira via da segunda posição, pois os elementos argumentativos presentes no texto prescindem dessa identificação. pode-se argumentar que uma vez que quem faz queimar e quem faz ser queimado é Deus e que há negação de naturezas, dado o contexto, o ocasionalismo é a teoria que melhor se adequa a essas características. No entanto, cabe ter em mente a afirmação de Algasale na qual ele afirma que Deus opera com ou sem causas segundas. Ora, o ocasionalismo nega a causalidade segunda. Assim, ainda que a ação divina se dê nos termos descritos, como ele opera não é algo determinado no texto. Tendo isso em vista, a refutação de Algasale da segunda posição consiste em dizer, e cito, não admitimos que os princípios não ajam por escolha e que Deus não aja por vontade, pois já resolvemos a questão quanto da refutação da alegação dos filósofos acerca disso na discussão da originação do mundo, referência à primeira discussão do Tarrafto. Se se estabelece que o agente produz a queima por sua vontade quando o algodão entra em contato com o fogo, é possível se pensar que não produz a queima com a existência do contato. A refutação do Algasale então vai remeter à discussão do Tarrafto e da noção de vontade divina foi extensamente debatida, tendo em vista o argumento dos filósofos de que a criação do mundo no tempo implica haver infinitos possíveis instantes de criação o que é impossível. Algasale vira a resolver essa crítica afirmando que a vontade deve ser definida como um cito, um atributo cuja função é diferenciar uma coisa de seu igual. O ponto, no entanto, é, se Deus faz porque quer, pode querer não fazer ou fazer diferente. Se este é o caso e tudo depende da vontade de Deus, o mundo poderia, passaria a ser incompreensível para o homem. Eis a resposta que o Alphalab coloca na boca dos filósofos. Ela é uma caricatura, como bem definiu Orbezby, revestida de uma ironia, ainda que talvez sarcasmo seja mais adequada, porém uma dupla ironia. Ela retrata ironicamente, a crítica também irônica, que os filósofos fariam contra aqueles que negam a causalidade. Essa é uma passagem longa, mas é um lugar clássico do 417, então eu queria ler para vocês. E alguém que deixa um livro em casa que se admita que se transforme no seu retorno à casa em um escravo em berbe, inteligente, desembaraçado, ou que se transforme em um animal. Ou, se deixa um escravo em casa que se admite que se transforme em um cão. Se deixa cinza que se admite que se transforme em almísca, ou que a pedra se transforme em ouro e o ouro em pedra. Se for perguntado sobre isso, eu deveria dizer não sei o que é em casa agora. O que sei é que deixei em casa um livro e que talvez agora seja um cavalo que tenha sujado a biblioteca da casa com sua urina e fezes. E também deixei em casa um jarro d'água e talvez ele tenha se transformado em uma macieira, pois Deus tem poder sobre todas as coisas e não é necessário que o cavalo tenha sido produzido a partir do sêmen, nem é necessário que a árvore tenha sido produzida a partir da semente. Antes, não é necessário que tenha sido produzida a partir de algo. Talvez Deus produza coisas que antes não tinham existência. Certamente, se ele olha para um homem que não se via, se não agora, desculpa, se ele olha, se ele não é Deus, mas é esse homem que deixa o livro em casa, olha para um homem que não viu, se não agora, e for perguntado se esse foi gerado, que existe, diga que é concebível que seja uma das frutas do mercado que tenha se transformado em homem e que ele é este homem, pois Deus tem o poder sobre todas as coisas possíveis e isso é possível, portanto, é inevitável que ele exite. O texto, ele também faz referência a estarmos diante de bestas predadoras e inimigos com armas em punho, prontos para nos atacar e Deus não criar em nós a visão das bestas e dos inimigos. A resposta do Algasale a esta passagem que era como foco principal o que pode ser considerado possível para Deus e o que seria possível para nós. Por motivo de tempo, eu vou deixar de lado o argumento do Algasale e vou direto à conclusão. A redução ao absurdo, a negação da causalidade por parte dos filósofos não se sustentaria na medida em que não apenas não se observa, não se ouve falar de um livro e se transformaria em escravo, pois Deus não o quer fazer. Ocorre no entanto que Algasale também vai fornecer outra resposta, agora no terreno dos filósofos. Ele suporá, a título de argumento, que há naturezas. Essa é a segunda via da segunda posição e nela, ainda reconhecendo, cito, que o fogo é produzido por uma constituição tal que quando entram em contato com ele dois algodões similares, o fogo queima os dois e não distingue se são similares sobre todos os aspectos, Algasale considera possível, cito novamente, um profeta possa ser lançado ao fogo e não se queimar, quer pela alteração de um atributo do fogo, quer pela alteração de um atributo do profeta. O foco agora não é mais sobre a possibilidade de Deus fazer ou de a coisa ser feita, mas da interferência de Deus no fluxo da natureza, alterando a qualidade das coisas ou o tempo em que elas ocorrem. trata-se de uma outra defesa da ocorrência do milagre que nega que milagres possam ser explicados por processos eminentemente físicos, processos esses dos quais nada conhecemos, pois ocorrem muito raramente. Nós vimos na primeira posição a possibilidade de Deus fazer com que o fogo não queimasse e que Abraão, aquele jogado à fornalha, não fosse queimado. Porém, ali a interferência de Deus era tal que o fogo deixava de ser fogo e Abraão deixava de ser Abraão, pois se tratava de uma alteração substancial. Aqui, a ação divina é mais pontual e no caso do fogo e de Abraão, a comparação que Algasari faz é com a ação inibidora que o talco tem quando submetido ao fogo. O talco não altera nada do sujeito, senão uma certa qualidade da pele pela qual a torna menos receptiva à queima, alteração essa que também Deus poderia fazer se quisesse por si ou por intermédio dos anjos. E eu cito, quem não testemunha isso, nega-o. Assim, a negação do oponente de que o poder de Deus inclui estabelecer algum atributo no fogo no corpo do indivíduo que impeça a queima é com a negação daqueles que não testemunham o talco e sua influência. Entre as coisas que estão sobre o poder de Deus estão coisas maravilhosas e prejudiosas e nós não testemunhamos nenhuma delas. Então, por que devemos negar a possibilidade delas e julgar ser impossíveis? O mesmo vale para o cajado que se transforma em serpente por uma aceleração do processo natural por meio do qual os elementos constitutivos da matéria do cajado voltam ao seu estado elementar e passam então a compor a matéria da serpente. Esse argumento é importante para a segunda via pois, como na primeira posição, ele vai encontrar um paralelo entre o modo pelo qual os filósoas estabelecem o nexo causal de suas doutrinas e como a posição de Elgazal fundamenta sua crítica. Segundo a posição dos filósofos, as formas não emanadas pelas esferas o são de tal modo que seguem a adequação da matéria, o que Elgazal chama de preponderância, ou seja, do cavalo nascem cavalos pois o esperma do cavalo é mais adequado para receber a forma do cavalo. Até aí não há maiores dificuldades. Porém, e no caso dos verbos que são gerados espontaneamente a partir da Terra. A disposição de receber formas nos é desconhecida. Mas é certo que, eu cito, formas não emanam dos anjos por desejos nem por acaso, nem emanam sobre todos os receptáculos, mas apenas sobre o que está predisposto por si a recebê-las. As predisposições variam e seus princípios, segundo os filósofos, são as configurações das estrelas e a variação da relação dos corpos celestres quanto a seus movimentos. Assim como não conhecemos as causas da preponderância que levam à emanação das formas aos verbos, também não conhecemos as que causam os milagres. Porém, assim como os verbos possuem uma explicação não imanente, também os milagres possuem. Eles ocorrem devido à ordem do bem, ou seja, na medida em que o profeta necessita provar a profecia para propagar o bem. A preponderância é dada e o milagre ocorre pela vontade divina, de modo que a lei revelada possa se conservar. Assim, no caso do cajado, que confere a matéria a preponderância de receber a forma da serpente é esta a ordem do bem, assim como no caso de um morto que volta à vida. Viu-se na segunda via da segunda posição que a figura da possibilidade orientou a discussão. As consequências absurdas se se admite que tudo está sob o poder de Deus e a observação de Gazali de que está sob o poder de Deus tudo o que é possível. Em ambos os casos, ambos reconhecem que Deus pode criar o que é possível. Resta então saber o que seria impossível para Deus e este é o tema que governa a terceira posição. Al-Gazali não aceitará a noção do que o impossível é aquilo que viola o princípio de não contradição, mas o definirá como tudo o que não está sob o poder de Deus. O impossível consistirá em afirmar uma coisa e ao mesmo tempo negá-la, afirmar o mais específico enquanto se nega uma geral ou afirmar duas coisas enquanto se nega uma delas. Tendo em vista isso, Al-Gazali nega que possa haver vontade sem conhecimento, que seja possível criar conhecimento em matéria inanimada, que Deus possa alterar o gênero de algo. O que é digno de nota é que ao justificar a possibilidade de alterar o gênero, ele disse que é possível um cajado se transformar em serpente, pois haveria entre eles uma matéria comum, mas que não seria possível que o negro se transformasse em um pote, pois não haveria entre eles matéria comum. Assim, a terceira posição refina a segunda, mas o faz de modo a reconhecer naturezas, ou seja, há uma matéria comum à serpente e ao cajado, não há matéria comum entre cor e coisa, pois as naturezas dessas coisas assim as fazem. Deste modo, ele está reconhecendo a cognoscibilidade delas e fazendo uma não pequena concessão aos filósofos, pois no limite essa terceira posição nasce, como ele mesmo afirma, entre as coisas, as que se sabe serem possíveis, as que se sabe serem possíveis e as que o intelecto tem dúvida, pois não decide sejam impossíveis nem possíveis. Agora, qual a definição do impossível segundo vocês? Vocês filósofos? Ou seja, não se trata aqui do conhecimento criado por Deus, mas de conhecimento adquirido. Pode-se notar, portanto, que o Tarrafo não fornece uma tese sobre a causalidade, mas ela é consistente em fornecer alternativas à efetiva relação entre causa e causado. Porém, ao fornecer esses argumentos, ele não nega a causalidade, pois, como vimos, ele reconhece que Deus pode se servir de intermediários e que percebemos as conexões entre causa e causado, ainda que elas sejam criadas por Deus. As possibilidades explicativas da ação causal arroladas por Algo Azale podem ser atribuídas tanto à natureza refutatória da obra quanto tomada como um sinal de que o Tarrafo nos apresenta uma limitação de nossa capacidade de conhecer a real natureza do que se nos apresenta como causa e causado, se de fato há essa conexão ou se são criados por Deus segundo um hábito que se nos apresenta como causalidade. Cabe também observar, e essa é uma característica da discussão 17, que, diferentemente de outras discussões em que Algo Azale fornece a posição dos filósofos e na sequência passa a desconstruir o argumento, aqui a estrutura é outra. Ele inicia com uma tese com a qual os filósofos não concordam e passa a defender essa tese frente a problemas que os filósofos levantariam contra ela. Sendo assim, é no texto dois sistemas alternativos de explicação da causalidade do mundo, ambos não passivos de demonstração. Sendo este o caso, a discussão 17 poderia ser interpretada como expressão de uma tese gasaliana, a que defende a participação divina na relação entre causa e causado, sendo esta preferível a um necessitarismo estrito ou mitigado dos filósofos devido à possibilidade do milagre. Esse é um procedimento que, por exemplo, Maimonides vai adotar quando ele vai defender a criação do mundo frente à eternidade nos modos aristotélicos abissinianos. Ele não defende a tese da criação do mundo por ela mesma, pois tanto criação contra a eternidade são demonstráveis para ele, mas mostra a insuficiência explicativa do sistema eternalista, mostra que essas insuficiências podem ser superadas introduzindo a figura de um agente de preponderância, que é uma característica do sistema criacionista, e que a adoção deste implica em menos problemas do que aquele, no caso, adotá-lo implicaria em ter menos espaço, em ter espaço para o milagre da revelação, o que não aconteceria supondo-se a eternidade. O que eu acredito é que parece haver um paralelo muito grande entre o modo pelo qual o Algasale tenta resolver a discussão, elabora por artigo 17 na questão 44, e como o Maimonides busca uma solução para o problema da eternidade do mundo. Obviamente que o Maimonides seria posterior ao Algasale, nesse caso, o próximo passo do meu texto é defender essa tese, ou seja, de que o Algasale estaria por trás do Algasale seria a não demonstrabilidade de uma tese da causalidade e que haveria por parte dele uma tentativa de mostrar que uma defesa da noção de causalidade como a participação da divindade faz com que a noção de causalidade seja mais defensável do que uma noção de causalidade defendida pelos filósofos na qual a noção de necessidade ocupa um papel específico ou mais destacado do que se respeita à causalidade segunda. É isso. Obrigado. e aí e aí Obrigado.